As obras de reabilitação do pavimento ao longo da LMG 754 entre Cordesburgo e Curvelo, realizadas pela Eco 135, começaram em maio e estão previstas para continuar até setembro, utilizando o sistema de pare e siga. A reabilitação do pavimento visa restaurar e melhorar as condições das rodovias, deterioradas pelo uso, clima e outros fatores, sendo essencial para garantir a segurança, funcionalidade e longevidade das vias de transporte. A concessionária reforça a importância de reduzir a velocidade em trechos com obras, manter a atenção na sinalização e não parar para observar ou registrar os trabalhos em andamento.